A potência musical e rítmica da Pizzica Salentina nos levou a Bárbara Veronese, artista da dança, professora e descendente de mulheres italianas. Originalmente, a Pizzica é atribuída a um ritual feminino, em que os homens surgem com os instrumentos musicais para provocar, através do ritmo daqueles instrumentos, a movimentação frenética do corpo, com o intuito de curar essas mulheres de um possível envenenamento pela taranta, pela aranha, ou uma cura no sentido espiritual, no sentido de se libertar da repressão que elas viviam. Eram mulheres pobres, mulheres camponesas. Retratada no filme do pesquisador etnográfico Ernesto de Martino, estudioso do tarantismo, movimento étnico-cultural envolto do simbolismo da taranta. O rito pagão, posteriormente ligado ao culto de São Pedro e São Paulo, ficou conhecido como o grande dia da tarantata, que também acontecia em frente às igrejas. E era, para o mundo camponês italiano, uma resposta mágica para a vida caracterizada pela opressão. Mesmo com a posterior influência do cristianismo, a Pizzica e o tarantismo têm uma importância tão grande para a cultura do sul italiano, que ganharam até um dia próprio para a sua celebração, que é o dia 28 de junho, dia da tarantata. Em território capixaba, Bárbara Veronese transmite seus saberes, fruto de suas vivências na Itália. Na porta da igreja mais antiga do Espírito Santo, ela evoca para além do Atlântico, a força e a cura das mulheres tarantolate da Públia. Hoje, o passado entrelaçado ao presente retorna às praças, ruas e teatros do sul da Itália, fascinando jovens músicos e dançarinos de todas as gerações com a dança contemporânea da Pizzica Salantina. Hoje, ela é dançada por homens, por crianças, em casais, em duplas, em rodas. A movimentação, ela deixou de ser horizontal, muito mais catártica e voltada para a eliminação desse mal e passou a ganhar passos, uma codificação de movimentos, o entendimento de qual é a estrutura musical que induz aquela movimentação. Os movimentos envolvem braços graciosos, envolve o manejo das saias, que é uma dança não fácil de aprender, mais possível de aprender através do convívio com as pessoas.